Olá pessoal, sou o Esculpão Edberto do canal Arte Próximo e vou mostrar a vocês hoje mais um pouco do meu trabalho. Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para você receber todos os dias as explicações. É o seguinte, essa daqui é uma concessão que eu já fiz tem alguns dias. Vou mostrar a vocês a parte do rosto que eu vou fazer. Esse rosto foi esboçado há alguns dias. Vamos começar aqui. Geralmente, a minha técnica é começar pelo nariz. Por quê? Porque pelo nariz eu vou ver a altura que vai ficar a testa, a boca e esse lado das bochechas. Ou você modifica para ficar melhor para você, ou então você trabalha do jeito que você acha melhor. Mas essa é a minha técnica, eu acho melhor. Então vamos começar aqui para você ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É pessoal, mais uma vez terminei um trabalho aqui de demonstração, e um rosto. Para vocês que tem interesse de aprender alguma coisa, peço para você se inscrever no meu canal. Tchau, 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 tchau. E esse aqui é um rosto que eu terminei, acabei de terminar, rosto de uma conceição. E é isso aí pessoal, finaliza aí com esse vídeo, e boa sorte para vocês, viu. E até mais, valeu. Tchau, tchau.